A deputada Rosângela Reis, saudar também aqui o deputado Marquinhos Lemos, Beatriz Serqueira, saudar também os deputados, membros desta comissão, que estão de forma online conosco, o professor Irineu e também o deputado Cristiano Silveira. E também os deputados Rosângela Reis, que já cumprimentei, Inácio Franco e também o professor Wendel Mesquita. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão. Esta reunião destina-se a eleger o presidente e, posteriormente, nós iremos também, depois de entendimentos, fazer a eleição num segundo momento da vice-presidência desta comissão. Registra-se a candidatura deste deputado, deputado Bosco, para o cargo de presidente desta comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, neste momento, eu consulto o professor Irineu, como vota o professor Irineu. Professor Irineu, por gentileza, ligar o seu microfone, para que nós possamos ouvir. Está me ouvindo, deputado? Agora sim, professor. Tudo bem? Meu voto é confirmado, dou voto para a vossa excelência, deputado Bosco. Parabéns pelo trabalho que já fez e vamos continuar trabalhando juntos. Muito obrigado, professor Irineu. Nós que desejamos também a vossa excelência, boas-vindas a esta comissão. E, com certeza, teremos muito trabalho pela frente. E a presença do senhor também fortalecerá mais ainda os trabalhos desta comissão. Consulto também o deputado Cristiano Silveira. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, deputados. Meu voto é sim. Voto no deputado Bosco, para presidente da Comissão de Cultura. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Também novo integrante desta comissão. Ele que é da bancada do PT. e que vem também fortalecer ainda mais a nossa comissão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Deputado Bosco, vota sim. Com três votos, então, fica programado a eleito para presidente. Esse deputado, esse parlamentar, deputado Bosco. Neste momento, eu passo a coordenação dos trabalhos para o deputado Marquinhos Lemos, do PT, que é suplente desta comissão e que está aqui nos honrando com a sua presença. Bom dia, senhor presidente. Eu quero aqui empoçar o novo deputado, o colega deputado, que já há muito tempo vem fazendo um grande trabalho frente a essa comissão. Fica empoçado o nosso novo deputado, companheiro Bosco, como presidente da Comissão de Cultura. Agradeço ao deputado Marquinhos Lemos e, Marquinhos, também eu quero ressaltar aqui o importante trabalho e atuação de V. Exª durante os dois primeiros anos dessa legislatura, juntamente conosco nessa comissão. Muitos foram os trabalhos realizados e V. Exª sempre teve uma participação muito efetiva junto a esta comissão. Então, em nome da comissão, agradeço mais uma vez a V. Exª, como também agradeço aos demais membros também que estiveram conosco nos dois primeiros anos, o Mauro Tramonte, o professor Wendel e a deputada Ione Pinheiro, que nos ajudaram, nos permitiram, como membro e presidente desta comissão, realizar várias ações junto a esta comissão. nós teremos pela frente um grande desafio, como todos os deputados, como todas as comissões desta casa, sobretudo, em virtude desta pandemia. Nós sabemos que o segmento da cultura, do turismo, foram segmentos a serem primeiros afetados em virtude desta pandemia, pandemia, porque com essa questão do distanciamento, enfim, por toda essa situação da pandemia, esse segmento realmente está, por demais, prejudicado, os artistas, os promotores de eventos, enfim, toda essa cadeia que promove a cultura e o turismo em Minas Gerais, no Brasil, em todo o mundo. a gente quer ser, mais uma vez, solidário a todos esses profissionais, a todos os artistas que realmente estão passando por esse momento difícil e que certamente serão os últimos também a voltarem com as suas atividades na normalidade após essa pandemia. Então fica aí o nosso compromisso da Comissão de Cultura, da Assembleia Legislativa, com todo o segmento cultural, com todo o segmento artístico e também do turismo, para que realmente nós possamos ajudá-los naquilo que for preciso e sempre, é claro, contando aí com o apoio extremamente importante do nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, que desde o primeiro momento foi muito sensível com relação a esta situação da cultura e, sobretudo, os artistas, os profissionais que promovem a cultura em Minas Gerais. Quero, nesse momento, passar a palavra ao professor Wendel Mesquita, porém, antes, quero, mais uma vez, professor Wendel, também agradecer a vossa excelência pelo trabalho, pela contribuição durante esses dois primeiros anos juntamente conosco nesta comissão. Vossa excelência, que é da área também, que tem um trabalho muito importante desde a época de vereador por Belo Horizonte, sempre prezando e sempre apoiando as questões culturais. Então, mais uma vez, obrigado e a palavra está com vossa excelência. professor Wendel, parece que teve um problema técnico. Tivemos um problema técnico com a conexão do professor Wendel, porém, ele terá a oportunidade de participar da próxima reunião que estaremos convocando a partir de agora para 16 horas e 40 minutos, tendo como objetivo a eleição do vice-presidente desta comissão. Então, já fica desde já convocada a reunião, a próxima reunião desta comissão para hoje às 16h45. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.